O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez. E eu, como sempre falo no programa, procuramos trazer muitas novidades para vocês. E hoje eu estou em Cascavel, gente. Eu estou em Cascavel com o Dr. Marcos Valério Schornack. Nós vamos falar de um assunto, para mim, é bem diferenciado, mas eu sou muito curiosa na área da saúde. Eu estou na Clínica Genovida e Saúde, Genética e Saúde. Olha só, assunto promete, hein? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer conhecê-la. E vamos lá, para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Pois é. Eu falei que ele é o meu presente, né? Porque eu já estava conversando com ele uns dias e daí ele me deu bandeira branca, mas assim, para o Tamir. E hoje, dia do meu aniversário, o Dr. Marcos é o meu presente. Não para mim, mas para todos nós. Agora vocês vão saber o que é esta clínica. Está curioso? Eu também estou. Mas depois do comercial. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na nova clínica Dr. Augusto Legnani Neto Oftavita Hospital Oftomológico Que agora nós estamos em novo endereço Lembre-se, Dr. Augusto Legnani Neto Oftomologista e cirurgião Também nós temos Dr. Paulo Igor Rauin Que é especialista de retina Na cidade de Humarama, no estado do Paraná Para você agendar consultas É só anotar o telefone que está no rodapé do vídeo Oftavita Hospital Oftomológico Na cidade de Humarama Venham e façam a sua consulta Já de volta do comercial Então vamos saber do Dr. Marcos O que é a Genovida e Saúde A Genética e Saúde E agora, Dr.? Bem, então vamos lá A minha clínica vai completar agora em outubro Dez anos aqui em Cascavel Já faz tempo Já faz tempo E qual que sempre foi a ideia Desde o início da clínica Eu fiz uma faculdade lá no século passado E eu sempre tinha curiosidade Da causa dos problemas de saúde De uma forma geral Sim Porque a medicina tradicional Ela trabalha com sintomas Então eu tenho um determinado sintoma Eu vou fazer um determinado tratamento Em cima daqueles sintomas Sim Um melhor exemplo Dor de cabeça Não existe nenhum remédio até hoje Para dor de cabeça O que existe são remédios Que tiram o sintoma Da dor de cabeça Agora qual que é o fator Que leva a esse problema Hormonal Estresse Entre outros Ambientais E da parte psicológica Também do próprio paciente E da cardíaca Sim E quando a gente vai estudar Um pouquinho mais a fundo A genética é um dos critérios Que a gente vai ter Para se mostrar esse problema Com maior precisão Para todos os profissionais Da área médica Então se a gente pegar o exemplo Eu estou trabalhando bastante agora Com a parte de cardiogenética Esse mês Pessoas que tem colesterol alto Tem o maior risco De desenvolver doenças Cardio Cardio Circulatórias E é verdade Perfeito Agora A pergunta que eu faço Todas as pessoas Que tem colesterol alto Tem Esses problemas Cardio Circulatórios E aquelas pessoas Que não tem colesterol alto Nunca terão esse problema Aí você vai chegar Na resposta que Tem pessoas que tem alterações E não tem problemas E tem pessoas que não tem alteração E tem problemas Então existe mais algum fator Nisso daí É onde a genética entra Por quê? Nós sabemos hoje Pela genética Por exemplo A questão do colesterol Causar problemas de obstrução de vasos Que a qualidade do colesterol Dá um maior risco Do que a quantidade Do colesterol Olha só gente Que curioso Tá E o colesterol Ele é formado De que maneira Esse colesterol circulante Nosso? Por duas gorduras Colesterol E triglicerídeos E elas vão se ligar A uma proteína E eles vão circular Ligados a essa proteína Dependendo da quantidade De triglicerídeos E colesterol Nós vamos ter as frações Do colesterol Que a gente chama HDL LDL O LDL É o que dá O risco De problemas De obstrução Mas não é Pela quantidade E sim Porque essa proteína Que está sendo ligada As proteínas Dos vasos sanguíneos Aumenta a chance De adesão Desse LDL Então começa A grudar No vaso Causar obstrução Aí ele leva Problemas Cardio-circulatórios A gordura Fica toda instalada Ali na parede No caso Exatamente Vai acumulando Então isso A genética Traz essas respostas Então eu tenho Uma família Que tem problemas De infarto De AVC Várias pessoas Já faleceram Tem esse problema Mas todas Vão ter esse problema Não Geralmente A gente distribui Na genética 50% das pessoas Terão esse problema E se você Você começa um tratamento Preventivo Nessas pessoas Que tem essa predisposição Fica muito mais fácil Para o médico Para o paciente Saber como que vai ser Essa evolução Para ele Então você consegue Retardar o problema Evitar sintomas Porque já faz um tratamento Preventivo A gente Diagnostica o problema Genético E a gente consegue Dar essa resposta E você faz isso Em todas as áreas Todas Neurologia Eu faço bastante Oncologia É o carro chefe Porque hoje Genética E a oncologia É uma coisa Muito ligada Então nós temos Dentro da oncologia Por exemplo Exames para ver Quem tem predisposição Para desenvolver um câncer Durante a vida Nós podemos prevenir tudo Ou não Vou pegar um exemplo Que eu gosto De citar bastante Aqui no meu consultório Quando nós pegamos Câncer de mama Câncer de próstata E câncer coloretal Câncer de mama De forma geral Mais de 95% Das pacientes Diagnosticados Evoluem para a cura De próstata 97% E quando a gente Chega no coloretal É só 50% Aí No primeiro momento Você vai achar o que? Que o câncer coloretal É mais agressivo Que os outros dois E não é isso É que o câncer coloretal Ele é diagnosticado Em fase tardia Geralmente É raro você Todo câncer É silencioso O grande problema Do câncer Em relação a várias doenças É que não tem O sinal de dor A pessoa começa A desenvolver Um determinado tumor E aquele tumor Não vai doer Não vai causar Nenhum desconforto No paciente No primeiro início Por exemplo A mulher Que tem o câncer De mama E tem essa evolução Tão boa 95% se cura Por que ela sabe Que tem um câncer? Porque ela foi fazer Uma mamografia Porque sem a mamografia Ela não sabia Que tinha o câncer Aí pega lá Um nódulo De menos de um centímetro Aquilo lá Não dói Não faz nada Mas na hora Que se retira Fala Não Isso já é um tumor Maligno Maligno Tem que fazer O tratamento Tudo certinho Então faz Nas fases iniciais Da doença Colo retal Começa a desenvolver Um problema Lá no intestino Se a pessoa Não sangrar Se a pessoa Não obstruir Ela praticamente Não tem sintoma Nenhum Então vai deixando Vai deixando Quando vem o sintoma É uma doença Mais avançada Então essas famílias Que tem casos Dois Três Casos Na família Principalmente Numa idade Abaixo de 60 anos Tem que procurar Esse aconselhamento Genético Pra saber Quem tem E quem não tem Essa predisposição Dentro da família Então a genética Vem justamente Pra isso Trazer essa luz Pra saber Quem precisa E quem não precisa Num cuidado Diferenciado E que luz Que bom Vamos imaginar A família Eu quero fazer Os exames Com você Eu vou ter Que ser indicada Pelo meu médico Pra fazer o exame Contigo Ou não precisa Eu geralmente Trabalho Como eu falo Na mesma página Que o médico O paciente Pode vir aqui E falar Eu estou acompanhando Com tal médico E gostaria De fazer tal exame Eu vou entrar Em contato Com esse médico E falar Olha O paciente Entrou aqui Em contato comigo E ela gostaria De fazer esse exame Indiquei este E esse painel Pra ela Aí o médico Fala Tudo bem Marcos Pode fazer Não tem problema nenhum Então Ele não vai ter Nenhuma surpresa De chegar um dia No consultório Com você E falar assim Mas eu não pedi Esse exame O que significa isso Que dados Trazem aqui Até que É um diferencial Que a clínica Tem aqui Em relação Ao que eu chamo De laboratórios De portas Porque Muitos painéis Que eu faço aqui Você consegue Em qualquer laboratório Ir lá E fazer essa coleta Só que Quem vai cadastrar O exame No laboratório Vai ser uma recepcionista Que não tem Muita noção Da genética Como eu tenho Então talvez O cadastro Que ela faça lá Não seja o melhor E quando o exame Fica pronto Eu recebo O exame Eu vou Estudar o resultado Desse exame E vou dar um laudo Junto para o médico Ou vou até conversar Com o médico A respeito daquele resultado Para o médico Entender Qual é essa informação Genética Que está chegando Para ele Isso eu acho Muito importante Porque eu acho Que mesmo Bom Eu penso assim Né É Eu tenho um rim só Como eu te falei Né Claro que eu preservo ele O máximo Porque eu tenho um Eu doei um órgão É Eu também posso Também fazer uma prevenção E cuidar do meu rim Como todas as outras Patologias ou não Então vamos lá Tem algum histórico Na família Que leva A se preocupar Com esse problema De rim Tá Por exemplo A pessoa pode perder Um rim Por problemas Autoimunes Sim Ou seja Desenvolve uma doença Que os anticorpos Do corpo Vão lá Atacam o rim E destroem ele Sim Tá certo Isso não é um padrão Genético Hereditário Ou seja A pessoa não nasceu Que um dia O sistema imune Vai atacar É o que a gente Chama de somático Ocorreu uma alteração Genética No sistema imune Que começa A reconhecer o rim Como algo errado Dentro do corpo E vai atacar lá Então a pessoa Qual é a chance Disso acontecer Numa população geral Que você vai entrar Nesse grupo daí É uma pessoa Cada 100 mil Uma pessoa Cada 50 mil Não sei especificar Certo nesse caso Qual seria o número Mas seria um número Muito baixo Ou seja É uma em 100 mil Então não é uma coisa Que vai se preocupar Nem o médico E nem a necessidade Da gente fazer Um painel genético Mas não Eu tenho Na família Problemas De desenvolvimento De doenças Renais Tá Nódulos renais Por exemplo Durante a vida Aí nós fazemos Esse perfil No teu caso A gente teria feito Antes da doação Porque se eu tenho Esse risco Ficar com um Aumenta mais o risco É melhor ficar com os dois Mas se não tem esse risco Pode fazer a doação Sem problema nenhum Então o histórico familiar É fundamental Na nossa consulta aqui Ou seja Eu tenho que saber Todos os detalhes Da família Pra fazer as indicações Mais corretas possíveis Tem doenças Doutor Que Que pode acontecer Assim De eu ter um problema De saúde Mas que ninguém Da família tem Isso pode acontecer É lógico Muita gente Fica pensando Em genético Ou coisa assim Então Vem um palestrante Uma vez aqui Em Cascavel Que a gente convidou A veio lá de São Paulo E ele falou Uma coisa bem Bem pontual Falou Tirando pequenas fraturas Em 2050 Todas as doenças Terão fundo genético Ou seja Eu levei um tombo E um osso pequeno Um osso do braço Cai em cima Fraturou Isso não é genético Todo o resto Será doença Que tem um fundo genético Então a genética Está Cada vez Caminhando mais Pra chegar A trazer essas respostas Pra todas as especialidades Médicas Por exemplo A fratura de fêmur De queda De própria queda Ou seja Estou em pé Levei um tombo Na rua E fraturei o fêmur Isso não é uma fratura normal Você tem alguma coisa Alterada no meu corpo Que está levando A deixar o meu fêmur Mais fraco Que um tombinho qualquer Leva a fratura dele Doutor Eu perguntei pra você Se são várias clínicas De genética Que tem na nossa cidade Fala um pouquinho Então A minha clínica Ela é voltada Pra fazer assessoria Pra todas as especialidades Médicas Então é que não é Um consultório De médico geneticista Médico geneticista Ele trabalha Com doenças raras Ou seja Um paciente Que passou já Por vários profissionais Que não conseguiu Chegar a um diagnóstico O melhor indicação É o médico geneticista Fazer a avaliação Desse paciente Tá Então Hoje No Brasil A gente tem aproximadamente Uns 160 profissionais Na área Geralmente Nos grandes centros Tá E essa especialidade Que eu trabalho aqui Que sou pioneiro no Brasil Com essa modelagem E hoje no Brasil Eu só conheço mais um Em Porto Alegre Que faz mais ou menos O mesmo trabalho É o que? Receber os pacientes De todas as especialidades Médicas Pegar toda a informação Clínica Que o médico Puder passar E que o paciente Puder passar pra mim Pra fazer o desenho Do painel Que ele necessita Aí junto Com os meus parceiros Internacionais E nacionais Eu faço o cadastro Do painel Que esse paciente Necessita E quando Chega o resultado Eu estudo o resultado Pra auxiliar O médico O que aquilo lá Implica Na clínica Do paciente E como tratar Esse paciente Ou seja Dá um caminho Pro médico Ver qual o melhor Tratamento pra ele Qual que é a sua formação? Eu sou farmacêutico Bioquímico Sou formado lá Na UEL Na Andrina E tenho especialidade Na área da genética Então essa É a minha formação Doutor Vendo você falar assim Você fala com muito amor Com muito carinho Disso tudo Deve ser um trabalho Bem curioso Interessante E Delicioso Se fazer Não é? Você estudar tudo Sim Então vamos lá Primeira palavra Trabalho Muito trabalho Porque cada paciente É o único aqui Então é medicina De precisão É personalizada Então pra cada paciente É um estudo próprio Então além da consulta Que passa aqui A gente vai estudar Em cima Da informação Que chegou Pra trazer A melhor informação Pro paciente Também E durante esses 10 anos A gente tem aqui Histórias de muitas alegrias De muitos pacientes Que falam assim Ó Tô vindo aqui Porque eu não sei mais Pra onde ir E aí a gente consegue Achar algumas informações Interessantes Que o paciente Começa o tratamento Certo Daí com aquela Informação E fala assim A qualidade da minha vida Melhorou em 100% Do que eu tinha antes Então Isso daí é uma coisa Que não se paga O doutor Marcos Tem uma desenvoltura Muito boa Não tem? Professor Gente Você dá aula Há muito tempo Dessa aula de aula Eu tenho já 35 anos Já lecionei Ensino médio Cursinho Ensino superior Na área da saúde Então já tenho Um pouquinho de experiência Seus alunos Devem amar Né? Porque é uma pessoa Bem prazerosa mesmo De estar com ela E ela passar Os seus conhecimentos O que ele faz Qual o trabalho Mas é muito bonito Eu acho bacana O que é importante Tudo isso É quando você Vai ao médico Vai ao médico Remédio Remédio E você na verdade Às vezes não descobre Direito o que tem Porque acontece Já teve pessoa Da família Que se tratou Mas o médico Descobre O que é a minha dor O que é a minha dor De onde que vem a minha dor Né? Não sei Pode ser psicológico Mas às vezes tem a causa A maioria das vezes Quer ver um bom exemplo De dor Muitas pessoas Sofrem de dor De estômago Aí vai no gastro Passa por lá Ele faz endoscopia E como é que está o estômago Perfeito Então por que está doendo O meu estômago Na verdade Onde nós sentimos dor No nosso corpo É só na cabeça Não sente no corpo O corpo tem terminações nervosas Que mandam uma mensagem Que chega na cabeça E aquilo lá é interpretado Como dor Então nós podemos ter Problemas físicos Diretos no órgão Ou seja Tem uma erosão no estômago Uma úlcera E aquilo lá Estimula a terminação nervosa A mandar essa mensagem Para o cérebro Tem dor aqui Tem problema aqui Ou então Essa terminação nervosa Está mandando essa mensagem Sem o estômago ter nada Mas como isso pode acontecer Por N fatores Um deles É a alteração Das bactérias intestinais Por que? Ela sensibiliza O sistema Imunológico do paciente Que se liga A essas terminações nervosas E manda a mensagem Para o cérebro Está doendo Então é algum Desequilíbrio Sistêmico Que gera Um foco de dor Que é o estômago Então É justamente isso Cada dia A gente tem que estudar Um pouquinho mais Para tentar entender Por que Dói e não tem lesão Então praticamente Ali entra a neurogenética A neurogenética A gente tem Dois pontos bem básicos Que a gente mais trabalha Infância E velhice Tá? Tem aquelas doenças Que tem problema De desenvolvimento Cognitivo e motor Autismo Distrofia Ataxias Várias doenças Neurogenéticas Que começam Na infância E essas doenças São o que a gente Chama de poligênicas Ou seja Não é um único Gene que causa Então você Localizando Qual que é o gene Que está sofrendo Essa alteração Você consegue dizer Para o médico Olha Esse paciente Tem essa falha Que leva A esse problema Proteico Dentro do corpo dele Que leva A manifestação clínica Alguns tratamentos Hoje Já tem Genéticos Ou seja Que você repõe A falha genética Por exemplo Nas questões De ataxias Você consegue recuperar Aquela paciente Que está desenvolvendo O problema Tá E na velhice Aí são as doenças As doenças Demenciais Principalmente A doença Da demência Frontotemporal Alzheimer Parkinson Ou seja Tudo isso daí A gente consegue Diagnosticar Por que serve Vamos pegar Esse exemplo Da velhice Ter um exame genético Então tem uma família Que meu avô Desenvolveu Doença demencial O pessoal De forma geral O público em geral Fala Tudo é Alzheimer Então vamos lá Para vocês aí Geral Vamos dizer Um Alzheimer Então começa a ter Problemas de memória E assim por diante Uma fase precoce Ali aos 60 anos 60 e poucos anos Já começa a apresentar Os primeiros sinais Aí meu pai também teve Ah então eu posso ter Sim 50% de chance Se deu ter também Esse mesmo problema Agora doutor Sempre falo Por que é tão difícil Descobrir Alguma coisa Sobre Alzheimer Por que que acontece Por que que não tem Um tratamento legal E cura Então O Alzheimer Seria assim Como se Como não É A morte de neurônios Então em algumas regiões Do cérebro Você vai ter A morte do neurônio Ele não vai ter mais Aquela comunicação E neurônio E neurônio E músculo No nosso corpo Eles não se multiplicam Tá Então Você nasceu Você nasceu Com um tanto Lá de neurônio E durante tua vida Você está perdendo Tá Quando chega lá No final Já morreu Bastante coisa Para essas Pessoas que tem Essa predisposição Vai morrer mais rápido Em determinadas Regiões do cérebro E aí vai começar A apresentar Os sintomas clínicos Como é que faz Nascer novo neurônio Não faz Ah Mas e células-tronco Que o pessoal Fala bastante Disso daí Células-tronco É um grande problema Principalmente No cérebro Por quê? Você tem até O gatilho Para fazer a célula Se multiplicar novamente Mas o mais importante É ter o gatilho Para frear isso Porque você pode Fazer Está lesado Está lesado Então Vamos dizer lá Coloquei uma célula-tronco E vai se multiplicar lá E vai formar novo neurônio E vai ter novas Interligações com outros neurônios Sinapses Que a gente chama Isso Teoricamente funcionaria Sem problema nenhum O problema é Começou a se multiplicar E cadê o freio? Não tem E a multiplicação vai indo Vai indo E isso daí Se transforma em Tumor Então você resolve um problema E causa um pior ainda Tá? Então Esse tratamento ainda De repor neurônio De colocar uma coisa Está Anos luz de De distância ainda De se conseguir isso daí Tá? Mas É o que eu digo O que que tem hoje Técnicas pra Frear Pra retardar Não preciso ter já o sintoma Pra começar um tratamento Eu sei que eu tenho Predisposição pra determinado problema Então eu vou lá E faço o tratamento Mais adequado pra aquele problema Eu A minha mãe tem 83 anos Eu sempre falo que ela amanhece Na porta da academia Ela Não Ela é O exemplo De vida E Daí Ela foi fazer Ela faz os exames Dela Todos Né? De vez em quando Ela está fazendo os exames Um dia ela chegou No cardiologista E Ela falou assim Ah Uma dorzinha Assim Isso aqui Daí ele falou assim Dona Ana O nosso corpo Ele vai envelhecendo Tudo vai envelhecendo E vai cansando O seu coração Já está um pouquinho Cansado Para Para pensar 83 anos Ali batendo 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 Ele já está Meio cansadinho Tem como a gente Prevenir também Para o coração Não ficar cansadinho? Na verdade O coração Como qualquer música Ele precisa ser exercitado O problema É aquela pessoa Que o coração Sempre está batendo Num ritmo Bem tranquilo Sem se preocupar E de repente Um estresse Alguma coisa Acelera aquele coração Você não está acostumado Com esse ritmo Mais forte Aí isso Isso daí faz muito Mais mal Do que essa pessoa Que está todo dia Falando Vamos fazer O coração foi feito Para bater Então vamos fazer ele bater E isso dá longevidade Para a pessoa Como disse Tem coração que bate Mas tem uns que apanham Tem música apanham Tem música apanha Verdade Então vamos aproveitar Tem muitas pessoas Que eu conheço Assim Não está 220 Um 320 Doutor Doutor Respondendo A gente está respondendo A hora que ele tiver Um tempinho Como eu disse Como eu disse Desde o início Desde o início A ideia Dessa clínica Do trabalho Que eu faço É poder levar Mais informações Para os pacientes E médicos Parceiros Que eu tenho aqui Para dar qualidade De vida Para todas as pessoas Então são histórias Fantásticas Que a gente conseguiu Nesses 10 anos E a gente tenta Avançar cada vez mais Então para vocês Que tem algum problema Que não consegue Um diagnóstico preciso Ou tem casos Na família E gostaria de mais informações É uma ferramenta Que vocês podem ter acesso E trazer essa informação Cada vez melhor Para a qualidade de vida Eu sempre digo isso daí O mais importante Na nossa vida Não é quanto tempo A gente vive E sim Como a gente vive E esse trabalho Tem esse foco principal Se precisar Aí ó Né De uma parceria Conversar E fazer também Esses exames Cuidar dos seus pacientes De uma forma Mais dedicada E carinhosa É a clínica Já na vida Eu vou deixar o telefone Para vocês Gente É Aqui é 4-5 3035-5626 E tem também O WhatsApp Que é o 45-99102-3664 É isso aí Então Precisou Entrar em contato Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicrede Traga a sua poupança Para o Cicrede E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Já de volta Do comercial Vocês já acompanharam O meu bate-papo Com o doutor Augusto Legnani Neto Ele que está aí Na função Fazendo toda essa mudança Gente, olha Mas é um espetáculo É claro Que eu estarei mostrando A clínica Para vocês Na íntegra É um suspense A gente vai mostrando Por fora Por enquanto Mas Enfim Aguarde Agora nós estamos aqui Com a nossa entrevistada querida Sempre que eu peço Para ela vir no programa Ela dá um jeitinho Na agenda dela Mas ela acaba vindo Graças a Deus E eu fico muito feliz Porque ela sempre Traz informações Para mim Porque Todos os entrevistados Que vêm aqui Sempre servem Para a gente também Porque eles Sempre trazem Informação Então Eu fico bem informada Você fica bem informada E assim por diante E a gente sempre leva Para os ossos Quando está em uma mesinha De café Ah, eu vi o programa Da Tamires E a Isa estava lá Falando sobre isso e isso E tem fundamento Não Não tem fundamento Ela falou que não tem É o respeito da dor, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Muito obrigada por ter vindo Eu estou bem É gripada com tosse Mas eu estou bem Obrigada pelo convite Você sabe que Você é sempre bem-vinda Então vamos começar Como diz Tudo tem um começo E tudo tem um fim Mas vamos pelo começo O que é a tal da dor? Bom, vamos falar então Sobre dor Dor por definição É uma experiência Sensorial e emocional Desagradável Que pode ou não Estar associada A alguma lesão Então tentando Explicar isso aí Então é uma experiência Ou seja, algo Bastante pessoal Que a gente vai aprendendo No decorrer da vida Com as nossas experiências É uma experiência sensorial Ou seja, a gente sente De fato no corpo Dói a carne Como dizem Isso E é emocional Então é algo Que a gente sente também Lá dentro E interessante Como eu disse no final Ela pode ou não Estar associada Um corte Ou coisa assim Para doer alguma coisa Não A exemplo da Da dor de cabeça A exemplo de algumas dores de cabeça A exemplo da fibromialgia Por exemplo Não existe machucado no corpo Nossa, como o pessoal sofre com isso E sofre bastante Mas eu vou explicar um pouco mais Sobre os tipos Tem umas perguntinhas Tem um jornalzinho aqui para ela A gente sempre monta um jornalzinho Para se organizar Diz que dor é dor E não existe tipos de dor diferentes Que as pessoas podem sentir Dor é dor Não existe tipos de dor diferentes Que as pessoas podem sentir Existe Existe Então na verdade Dor é dor Mas existem mecanismos de dores diferentes E é muito importante a gente poder saber O que a pessoa tem Qual é o mecanismo preponderante dela Para a gente poder saber como tratar Porque as medicações utilizadas Vão ser diferentes O tratamento da fisioterapia Vai ser diferente Então existem Três mecanismos Que foram descritos na literatura A gente sabe que existem Três tipos de dor Que é A dor nociceptiva A neuropática E a nociplástica Nunca ouvi falar assim É Porque é um termo técnico Mas hoje em dia Os estudos da dor Vêm avançando muito Então a gente não pode simplesmente Ah, tenho dor Vou tomar um informatório Não é tão simples assim Para que você seja mais assertivo É importante ter um diagnóstico Bem Correto Para a gente poder tratar ali Mais na Dar o tiro certo Digamos assim Como diz Atacar a dor Vai lá Na raiz Porque muitas pessoas Sentem um pouquinho de dor Já vai direto No anti-inflamatório Ou analgésico Alguma coisa Muita gente toma analgésico Porque diz que dorme bem E assim vai Só Só que isso Tem consequências A automedicação É uma coisa Que é desaconselhável Para você Tudo bem Um dia você teve Um mal jeito ali Você foi ali Na farmácia Tomou analgésico Até tudo bem Mas para uma dor Que não vai embora Para uma coisa Que está recorrente É importante Ao médico Para o médico Fazer o diagnóstico correto Dar a medicação correta Tratar com a fisioterapia E é verdade É isso aí Agora Não é toda a dor Que dá para fazer Uma fisioterapia Ou dá? Na verdade Todas as dores Dá para fazer Uma fisioterapia E tem dores Que vão ser tratadas Muito melhor Com a fisioterapia Do que com medicação Tem outras que vão Ser interessante Fazer uso Das duas coisas Tanto que você vê Hoje em dia Por exemplo A dor lombar É a dor Que mais tira As pessoas do trabalho Do mundo É a dor Que as pessoas mais têm Então Cada vez Se tornando mais comum E as pessoas estão acostumadas A tomar remedinho Daí vai Tomar anti-inflamatório E não necessariamente passa Porque a maioria das dores Tem muito mais resultado Com um trabalho físico Ou você pegando na pessoa Fazendo exercícios E resolve muito mais Do que só Tomar um anti-inflamatório Por exemplo Que vai prejudicando Os rins Pois é Aí por isso Então a gente tem Esses mecanismos de dor Que eu vou Que eu posso falar Sobre Eu vou dar exemplos Para as pessoas entenderem Vamos 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 Porque muitas pessoas Você falou mesmo Isso aconteceu agora Esses dias Uma pessoa não aguentar Ficar de pé Para a dor lombar Porque diz que é um É uma região também Que ela inflama muito fácil O nervinho Diz que tem um nervinho Pequenininho lá Mas diz que o bichinho É tentado Diz que ele inflama Quando você tira Hum A minha costa está fora do lugar Né? Alguma coisa A minha costa está fora do lugar Não consigo me mexer Sai duro E não pode mexer com a pessoa Que Deus o livre Gente Isso aí aconteceu Uma vez comigo Uma bobeira Mas a gente fala Assim Brinca tudo Mas é muito sério É muito sério Porque você acomete Muitas pessoas E às vezes As dores são muito intensas E muito incapacitantes Né? Mas sobre os exemplos Então uma dor no-acceptiva É um exemplo clássico É uma dor de garganta Uma dor de dente Uma dor De você torcer o pé Deu um mau jeito Enchou o pé Né? Essa é uma dor no-acceptiva A gente tem outros No total Sete subtipos Mas para simplificar Essa dor no-acceptiva É que tem um machucado No dente Uma inflamação no dente Uma inflamação na garganta Essa é a dor no-acceptiva A dor neuropática É a dor que tem que ter Uma lesão No sistema somato-sensorial O que que é? Tem que ter uma lesão No nervo Como se fosse No nervo ciático Ou uma lesão No sistema Tipo cérebro Medula Tem que ter um machucado Nesse sistema nervoso Um exemplo disso Bem clássico É uma ciática verdadeira Uma dor de ciático Verdadeira Ou então Por exemplo Herpes zóster As pessoas tem Herpes zóster Que é aquelas Vesículas Aquele machucadinho Que às vezes dá Aqui nessa região É muito ruim Ele pega o nervo Então a gente chama De dor neuropática É uma dor bem intensa E muito ruim E uma dor nociplástica Clássica Que é o exemplo maior Que a gente tem É a fibromialgia Que que é a dor nociplástica É um erro No processamento Da dor Não existe evidência Detectável De nenhuma lesão No corpo O problema está No processamento Do dor que é lá No cérebro Que nessas pessoas É um processamento Que está meio truncado Meio errado Meio bagunçado E manda esse tanto De dor pro corpo Então a fibromialgia É um exemplo bem clássico Desse tipo de dor Uma vez eu ouvi falar assim Para de ficar produzindo Do dor Porque as pessoas Podem estar assim Ela está sempre doente Sempre doente Sempre doente Eu estou com dor aqui hoje Eu estou com dor lá Não sei o que Então ela está doente Por inteiro Então muitas pessoas Ficam fabricando dor É Porque assim Como A pessoa da fibromialgia Eu acho que é um caso Não é? Porque dói tudo Dói tudo mesmo Porque o problema Está no sistema Aqui em cima Então como quem manda No corpo inteiro É o cérebro Ele pode mandar a dor Desde o dedinho do pé Sim, porque ele é o comando Ele é o comando de tudo E assim Como o processamento dela É no cérebro Da dor É no cérebro de todos nós O cérebro vai analisar Várias coisas Para decidir se vai mandar a dor Então ela vai analisar Por exemplo Se você dormiu bem ou não Se você brigou com teu marido Se você se esforçou muito Na hora de fazer um De limpar a casa Por exemplo Então todas essas coisas Ele vai analisar E vai decidir mandar mais Ou menos dor Deixar essa dor Por mais tempo Ou menos tempo Então a pessoa Que já tem dor Ela tem mais chance De ter dor Então não existe dor Psicológica Que a pessoa cria Não, toda dor É real E é verdadeira Isso a gente não pode julgar Mas tem pessoas Que vão ter mais chance De ter dor Mas só que também Muitas pessoas Não acreditam naquela pessoa Que sempre está com dor Sempre está com dor E não é visível Por que ela está com dor Não é visível Porque a gente olha Para a pessoa Ela está ali com o braço Com a perna Tudo bonitinho Mas tem E é real E a gente precisa acolher Exatamente Você como terapeuta Você consegue ajudar as pessoas Que estão assim com dor É por isso que minha consulta Demora tanto Porque eu tenho todo um tempo De acolhimento Da gente poder conversar A gente poder se entender Para eu entender O quanto inclusive Essa dor está afetando Sofrendo Fazendo a pessoa sofrer Emocionalmente Porque a pessoa sofre Ela não consegue fazer As coisas que ela está acostumada Ela não consegue Às vezes Ir numa igreja Ficar muito tempo em pé Ela não consegue Então a dor afeta Todos os aspectos Da vida da pessoa E isso precisa ser levado em conta Porque isso pode Fazer a pessoa ter mais dor A dor não sará Então a gente precisa olhar Para tudo isso Fazer a pessoa Dormir melhor Fazer ela tomar as medicações Que às vezes elas são mais resistentes Quando tem que tomar Tem que tomar certinho Fazer a fisioterapia Muitas vezes trabalhar Com uma psicóloga Então É, o caso é esse Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer mais uma pergunta Para a doutora Foi o que eu comecei Por que que no frio Por que que no frio As pessoas acham que a dor é mais intensa Eu acho que no frio é mais intensa? Então, as pessoas acham que o frio Está passam no frio Está passando um pouco de frio E tem certas dores Que talvez aumente mais É mito? Não, é verdade É mesmo É verdade Hoje A ciência não conseguiu comprovar exatamente O porquê de todo esse mecanismo Mas a gente tem alguma ideia Mas é verdade A maioria das pessoas que sentem dor Tem a sua dor aumentada Ou tem crises de dor Quando esfria Isto é verdade E aí, independente do tipo A gente vê que qualquer desses tipos Pode fazer aumentar a dor Embora a pessoa que tem essa dor Nociplástica, né Que é esse erro no processamento da dor Com a fibra Dores crônicas, né Que tem muito a ver com o processamento Que não está muito adequado Vão sentir mais dor, sim Não, e depois Tem outro, porém Respeito do frio, né Que a gente fala Você está com muito frio Você não relaxa Então Você comprime o nervo Né Você fica ali segurando Acho que é um dos agravantes também Não entendo nada Quem entende é ela Mas eu acho Na verdade é isso A gente sempre acha alguma coisa Bom, alguns dos aspectos A gente pode ver Que quando esfria muito A gente tem que manter A nossa temperatura corporal Que é quentinha lá dentro, né Então quando está parecido Com o lado de fora Está tudo ótimo Quando aqui fora esfria A gente precisa manter a temperatura Senão a gente vai esfriar Não pode Vai ter hipotermia Então qual que é o jeito do corpo De esquentar a gente De manter a temperatura lá dentro É Contrai Quando alguém está passando muito frio Que está congelando O que ela faz? Ele bate o queixo A gente fica Né Então Essa contração dos músculos Gera calor A gente fica quentinho Porém Porém a musculatura Fica mudando com a temperatura Ele também causa uma diferença De pressão mesmo No nosso corpo Podendo favorecer Aumentar o inchaço Né De algumas De alguns locais E isso já aumenta a dor por si só Então são São vários fatores Sem contar por exemplo O fator É Emocional A parte de humor Que geralmente a gente fica Meio borocochou Quando está Meio um tempo igual a esse Que está hoje Está um tempo chato Está entediado A gente já fica mais desanimado Fica Então o humor Influencia na dor também Tem lógica Mas eu vou para o comercial E vou continuar Esse bate-papo Aqui com a Isa Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra A dois bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Eu estava conversando Com a Isa A respeito Das pessoas Cardíacas Os cardíacos Também tem que se cuidar Muito no inverno Não é o caso dela Essa parte ali Quem vai entender Mesmo é o cardiologista Falar nisso Estou precisando De um cardiologista No programa Para falar A respeito De muitos assuntos Se tiver alguém aí Por favor Entre em contato Com o programa Da tamirismo Mas o que você tem Para falar a respeito Do assunto Ah sim A gente sabe Que é mais E é comprovado Isso Eu diria Assim que o que é Importante É as pessoas Que já tem Alguma questão cardíaca Uma hipertensão arterial Que ele mantenha As suas visitas Regulares ao cardiologista Sempre Para que a gente possa ver Se o medicamento Da pressão Se mantém adequado Às vezes Pela questão De vascular De vasoconstrição Pode aumentar A pressão arterial No inverno A gente se contrai mais Então às vezes Precisa fazer uma adequação Na medicação Então precisa estar Tem acompanhamento Com o médico Eu acredito assim Que levar uma vida Saudável Com bons hábitos Alimentares Não abusar no inverno Das coisas que a gente come De gordura Açúcar Açúcar, sal Ficar com uma preguiça E deixar a academia E ficar mais sedentária Então eu acredito Que todos os hábitos Que a gente pode deixar Mais de lado no inverno Podem contribuir Então é importante Manter os hábitos saudáveis E fazer visitas regulares Ao seu cardiologista Ouviram? Se está muito frio Se tem pouco Agasalho Lúcio Nem que foi um cobertor No ombro Mas se aqueça Esse é o meu conselho Diz que sentir mais dor Quando chegamos Nas estações mais frias Então ela acabou De responder O que podemos fazer Isa Para melhorar Toda esta situação Né? Da nossa vida Da nossa dor As pessoas Que são As portadoras Daquela dor constante Como a fibromialgia Que nós falamos Tudo de que forma Que as pessoas Devem cuidar Disso tudo Para não sofrer tanto Para não sofrer tanto Eu acho que a gente Tem que ficar atento Ao tempo Não só mudança de clima Como hoje Que esfriou muito Mas essas pessoas Tendem a ter Às vezes mais dor Ou desencadear Surte de dor Por alteração De clima Muito rápido Por exemplo Está muito quente Lá fora Está um verãozão E a pessoa Entra dentro De um ambiente Onde o ar-condicionado Está muito alto Ou ela trabalha Num ar-condicionado Muito forte Então tem que estar Sempre agasalhada Para que essa mudança Um choque de temperatura Seja menor Então primeiro Obviamente Se agasalhar muito bem Nesse negócio De ficar com Barriga de fora Não dá De barriga de fora E sobretudo Daí não combina Agasalhar muito bem As extremidades Usar luva Usar meia Para aquecer o pé Usar cachecó Como você está usando Para a gente Aquecer essa região Do pescoço Por que que pede? Mas agora você tocou Num assunto Que é bastante curioso Um abraço Para o doutor Igor Neri Nosso pneumologista Da cidade Ele sempre fala Esfriou um pouquinho A temperatura mudou Já coloca Uma roupinha De manga comprida Se agasalha Ele fala Assim você não está Traindo nenhum resfriado Ou doenças piores Agora Por que nós temos Eu tenho Eu tenho frio no pescoço Na nuca Eu tenho no pescoço E eu gosto De agasalhar meu pescoço É então É uma região Com muitos receptores De sensibilidade Então a gente tem Muita sensibilidade A essa região E tem muitas Artérias Veias importantes Que passam aqui Que saem do nosso coração E vão irrigar O nosso cérebro Então tem muito sangue O sangue é uma coisa Que esquenta Então a gente deixa Muito vulnerável Essa área É uma área ruim Então é um lugar E aí aqui Sem contar Que a gente tem Toda essa musculatura De ombro Que vai chegar Até o pescoço Essa musculatura Daqui Daqui Dessa região Das costas Sobe no pescoço E vai grudar Lá na cabeça Então se você Passa frio aqui Você vai tensionando Tudo aqui É dor na certa Nessa região Você tem razão Porque eu sou uma Eu estou aqui Conversando com ela Mas eu estou Me segurando E eu sinto Que está doendo Aqui assim Porque você fica Se segurando Pura tensão Pura tensão Exatamente Porque está o gelo Então tensiona A musculatura A gente fica Com aqueles nódulos Que as pessoas sabem Aqueles nódulos Que a gente fica aqui Que a gente procura Sente uma dorzinha Vai com três demais Formando esses nódulos Então se agasalhar Muito bem Principalmente Extremidades Evitar mudanças Bruscas De temperatura Outra coisa Bem importante É manter A atividade Física Em dia Porque é o que acontece Que ajuda bastante Quando a gente se movimenta A gente movimenta As nossas articulações Que tem um líquido Que lubrifica todas elas A gente vai mexendo Esse líquido Ele fica mais Mais duro Digamos assim Com menos Viscoso Mais duro mesmo E aí então Quando a gente faz movimento A gente vai aquecendo As articulações Lubrificante Para nossas articulações Destravando Desenferrujando E quando a gente faz Movimentos Com o corpo mesmo A gente vai contraindo Soltando os músculos A gente vai relaxando Essa musculatura Aquecendo o corpo Como um todo Então manter a atividade física Isso é bem importante Se aquecer Utilizar muito De banho Quente Ah, tem mais dor É um banho quente Diz que é muito bom Quando a gente tem dor Vamos imaginar É você deixar Cair um pouco mais De água quente Bolsa de água quente Tem que ser a nossa melhor amiga No inverno Para os locais Onde a pessoa tem dor Ou então Eu uso muito Por exemplo Essa noite É a certeza Que eu vou colocar Eu tenho aquela Aquela bolsinha De sementes Sabe Sim, sim Conheço Conheço É deitar Para dormir É colocar a bolsinha No pé Esquentando o pé Que vem esquentando tudo Então você pode usar Muito do calor No pé Para esquentar o corpo todo Então nos locais Onde você sente dor Isso é uma coisa Bem bacana Isso de se fazer Qual que esfria mais rápido A bolsinha de sementes Ou a bolsa d'água Com certeza a bolsa d'água É E certeza absoluta E as pessoas Que estão aí Nos assistindo Elas vão encontrar Aonde essa bolsa de sementes Na internet Tem com muita facilidade Eu acredito Que nessas Nessas casas Onde se tem Aquelas pessoas Produtos medicinais Produtos médicos Hospitalares Eu acho Eu acho que não Eu diria mais Sabe aquelas lojas Assim que as pessoas Fazem costura Que costura Às vezes tem Essas bolsinhas Mas também assim É uma coisa Muito fácil de fazer Você compra Qualquer semente Um alpiste Um painço Um arroz E aí você coloca lá Eu mesmo costurei A minha A mão E aí você coloca No microondas Ela fica mais quente Do que a água O que você colocou De semente Dá uma dica Para a gente fazer também Eu coloquei painço Eu coloquei painço Na minha Mas você pode colocar Inclusive ervas secas Para dar um cheirinho Um meio quilo Mais ou menos Vai Aí dependendo do tamanho Eu acho que talvez Um quilo Daí coloca dentro Do saquinho Costura bem Para não ficar perdendo Semente na cama Pode deixar muito cheio Para ela poder moldar Ela tem que ficar Bem maleável Então Bem maleável E você pode fazer De um tamanho Que você quiser A minha tem mais ou menos Esse tamanho Eu uso muito Você coloca entre os pés E se aquece Uso muito no pé Mas tem gente Por exemplo Que tem muita tensão Nessa região aqui Tem umas que você vai ver Na internet Ela já é feita Nesse molde Assim Para ficar bem confortável Olha que bacana Bem legal Ah eu tenho a minha De água quente Mas agora vou mudar Tá De água quente Sempre é bom também É importante ter alguma coisa Mas eu nunca mais deixei A de semente Depois que o meu Porque se a gente for Analisar essa situação Da água quente E também a sementinha Porque se você não fecha bem O negócio lá da água quente A bolsa Você pode se queimar É Eu sempre penso nisso Não mas é a verdade Ajeitar uma situação Você pode complicar muito Então a sementinha Uma boa dica aí então Né Nessas casas de Que tem passarinho Acho que loja de pet Agropecuária Agropecuária Isso Lá vocês encontram fácil Então faz um saquinho Um travesseirinho Vamos falar assim Né E coloca no microondas Para esquentar Acho que só no microondas mesmo Microondas mesmo É Tem que colocar no microondas Para aquecer bem O meu cunhado tem uma Eu acho super bacana isso Muito bom mesmo É Isa As pessoas que quiserem Entrar em contato com você Como que fazem O que que você tem tanto Para oferecer Para as pessoas Que estão nos assistindo Porque eu vejo assim Que você é uma terapeuta Muito dedicada E hoje Até comentei com o doutor França Do hospital Norospar Nós estamos A impressão que a gente tem Que nós estamos vivendo Num país doente Depois da pandemia Muitos problemas de saúde Surgiram Né Dor de cabeça Dor na coluna Como todo É o que mais aparece Dor nas articulações E as pessoas me encontrarão Nas redes sociais Basicamente Instagram Porque o Facebook Eu não consigo dar conta É muita coisa Para eu dar conta Mas O meu Instagram É Arroba Isabela Zafanelli.fisioterapia O meu telefone De contato Pode mandar um WhatsApp Para mim Porque sou eu mesmo Que responde Isso é bom Enquanto eu estou Em atendimento No consultório Eu dou atenção plena Para o meu paciente E eu respondo depois As pessoas que me procuram O telefone é 99804-9699 Eu utilizo muitas técnicas Manuais Para a gente ir apagando fogo Dando um alívio Uso muito a osteopatia Que está uma coisa Bem na moda Eu posso até vir falar Aqui outro dia Verdade Só sobre isso Porque as pessoas Me ligam muito Procurando sobre a osteopatia Que está bem na moda Agora Então uso muitas Muitas das técnicas De osteopatia Mas eu tenho outras Formações Outras terapias manuais Que eu utilizo bastante E também utilizo muito De movimento Que é essencial Para a gente tratar As dores Principalmente as dores crônicas Hoje em dia Então é isso Eu gosto de cuidar Do outro E gosto muito De simulador É muito fascinante Verdade Sempre que eu falo Que a gente fala De saúde Que a gente fala De medicamento Que a gente fala De técnicas Que fala disso Que fala daquilo Nunca podemos esquecer Da nossa água também Mesmo nos dias frios Tomem água Porque a tendência É tomar pouco É E daí Também ajuda Já a aparecer Mais doença Me incluo nessa aí Que hoje em dia Eu acho que hoje Eu não bebi o tanto Que eu deveria Até agora Aí eu Eu tomo Não é que eu tenho vontade Não Mas eu passo Eu passo por perto Na cozinha Eu passo Tenho Às vezes Tem pontos estratégicos Né Estratégias É Pego À noite Eu já tenho Uma garrafinha de água Na beira da cama Então se eu for Ao banheiro à noite Então você já fez xixi Então já deve tomar água Né Repor aquilo Que você já jogou Então eu Mais ou menos Eu me chamo até De funilzinho furado Porque eu tomo muita água Que bom Que bom É muito importante Eu tomo E Porque faz bem Para tudo Tudo A gente é praticamente Feito totalmente de água Exatamente Praticamente feito de água Gente Então vamos cuidar Isa Muito obrigada Por teu carinho Por tua atenção Para o programa da Tamires Você é um amor Obrigada Obrigada você Você que é Eu agradeço muito A qualquer momento Ela vem falar Sobre outros assuntos Tá bom gente Mas se você ficou Em dúvida Em alguma coisa Por favor Tenha o nosso canal No Youtube Programa da Tamires Entre lá Se inscreva Dê um joinha Em nosso trabalho Nós temos Acho que uns 3 mil vídeos Lá Para vocês assistirem O que vocês quiserem Tem culinárias também Então Façam parte Do canal da Tamires No Youtube Mesmo horário que passa Né Numa TV Nós soltamos muitos vídeos Na internet também Trabalhamos o digital Então Mas entre lá No nosso canal E curta o nosso trabalho Lá tem gente De Moarama Tem gente de Foz Tem gente de Cascavel Então nós procuramos Fazer matérias variadas Com assuntos Super importante Mas sempre pensando No seu bem estar Tá bom Eu fico por aqui Né Com a Isabela Zafanella De hoje Ela que é terapeuta A qualquer momento Ela volta com a gente Ela faz parte Do nosso trabalho Beijos e abraços E até lá Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho